Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Skin Enthusiast No Skin Enthusiast de hoje eu trago uma resenha nacional, muito pedida por vocês inclusive Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu vou falar de Creamy A Creamy está em contato comigo gente, desde o ano passado Mas antes de aceitar, obviamente, testar os produtos e resenhar para vocês Eu fui fazer as minhas pesquisas e entender um pouquinho mais sobre o conceito da empresa E também sobre as fórmulas, a história por detrás das fórmulas A marca foi desenvolvida por um médico dermatologista, o Lois Romantini Mas tem também como sócio o mesmo dono da Skelt A Skelt é uma marca de autobronzeadores muito famosa aí no Brasil O que eu achei bem interessante porque já é uma pessoa que tem conhecimento na área cosmética Eu tenho certeza que vocês já conhecem os produtos Que é o gel de ácido mandélico com alfa-arbutin a 7% E o creme de ácido glicólico com niacinamida a 10% Lembrando que eles estão dentro do limite permitido pela Anvisa Que é 10% de alfa-hidroxiácidos em cosméticos E eu não posso falar de alfa-hidroxiácidos sem antes explicar para vocês sobre a esfoliação A esfoliação nada mais é do que o processo de remoção de células mortas Da primeira camada da nossa pele, a epiderme E a epiderme é formada por 5 camadas A camada basal, espinhosa, granular, lúcida e córnea Mais conhecido como estratocórneo O estratocórneo é a camada mais externa da epiderme Que tem várias subcamadas de células mortas E essas células mortas se desprendem regularmente Em um processo muito conhecido como renovação celular Esse processo de renovação celular acontece naturalmente na nossa pele No entanto, por alguns motivos Esse processo pode ser retardado, se tornando mais lento E é aí que entra a esfoliação Existem duas categorias principais de esfoliação A esfoliação física e a esfoliação química Existem vantagens e desvantagens nos dois tipos de esfoliação Por isso que é muito importante você encontrar o seu tipo de esfoliação favorito E levar em consideração que eles agem completamente diferente na nossa pele Começando pela esfoliação física A esfoliação física é quando nós esfoliamos a pele mecanicamente Que pode ser gentil ou não Dependendo do que você utiliza para esfoliar a sua pele E também da força que você dispensa para fazer essa esfoliação Para esfoliação física geralmente são utilizados farelos, grânulos, peeling gels, esponjas, pads, algodões Algo que tenha ali um relevo e que entre em atrito com a sua pele A vantagem é que geralmente os produtos rendem mais Então você consegue utilizar mais de uma vez e acaba economizando E as chances de reações são menores e aí que já entra a primeira desvantagem Porque eles agem apenas na camada superficial da pele E a outra desvantagem é que é muito fácil de você esfoliar a pele agressivamente Como esfoliante físico Porque você acaba repetindo ali o movimento Então às vezes você está esfoliando a pele mais do que ela precisa E quando isso acontece, pode acontecer micro lesões ou inflamações na pele Principalmente se o grânulo ou farelo que você utilizar for abrasivo Pensando nisso, algumas marcas introduziram polietileno nos esfoliantes físicos Que são micropartículas plásticas que não são agressivas à nossa pele Mas são extremamente agressivas ao meio ambiente Estão contaminando os oceanos e prejudicando a vida aquática Então por esses motivos que eu acho muito interessante vocês avaliarem o uso de esfoliantes físicos E agora a esfoliação química A esfoliação química conta com os ácidos ou enzimas Para dissolverem as ligações químicas entre as células Removendo as células mortas da pele Uniformizando a textura da pele Clareando e acelerando o processo de renovação celular Esses são alguns dos benefícios Mas dependendo do ácido, ele vai ter algum benefício específico Agora as vantagens dos esfoliantes químicos Eles funcionam de maneira uniforme Ao contrário dos esfoliantes físicos Os ingredientes trazem benefícios à pele Ou seja, eles não só esfoliam a camada superficial da pele Eles trazem algum benefício à pele E os ingredientes também atuam além da camada superficial da pele E as desvantagens, porque assim, nem tudo são flores Eles são fotossensíveis e podem ter alguma ação irritante na pele Dependendo da porcentagem do ácido Os esfoliantes químicos mais comuns são os alfa, beta e poli-hidroxiácidos Mais conhecidos pelas siglas AHA, BHA ou PHA Tanto os beta quanto os alfa-hidroxiácidos são queratolíticos Então eles diminuem a adesão dos corneócitos na nossa pele E eles também diminuem a hiperqueratinização Em especial o beta-hidroxiácido, né? O ácido salicílico Então em suma, eles descolam as células mortas da pele Que deixa a nossa pele sem viço, né? Sem luminosidade Com uma textura áspera Muitas vezes até com acne Revelando assim Uma pele mais lisinha Mais luminosa E com uma textura mais uniforme Além de favorecer a penetração de substâncias ativas Os alfa-hidroxiácidos são derivados de substâncias naturais Como cana-de-açúcar, no caso do ácido glicólico Frutas, no caso do ácido cítrico, málico e tartárico Leite azedo, no caso do ácido lático E amêndoas, no caso do ácido mandélico Os alfa-hidroxiácidos também estão presentes Em muitos cosméticos Por causa da ação humectante Hidratante que eles têm E aí no caso de cosméticos Quando a concentração é baixa Eles estão presentes Realmente por causa da hidratação E não por causa da esfoliação Os alfa-hidroxiácidos são hidrofílicos Ou seja, solúvel em água E essa informação nos ajuda a entender Como os alfa-hidroxiácidos Se diferenciam do beta-hidroxiácido E já que eu tô falando nele O beta-hidroxiácido O ácido salicílico Ele é lipofílico Ou seja, solúvel em lipídios Ele se dissolve em lipídios Ele tem afinidade com óleo Ele tem a capacidade de penetrar nos nossos poros E remover o sebo Que causa inflamação Por consequência, a acne Ele auxilia que o nosso folículo Não fique obstruído E consiga liberar o sebo que é produzido Além da ação queratolítica Ele também tem ação anti-inflamatória Por isso, ele é o ácido mais indicado Para peles oleosas e acneica Como os alfa-hidroxiácidos São os ácidos utilizados nos produtos creamy São neles que eu vou focar Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso Se vocês quiserem um vídeo dedicado a isso Comente aqui abaixo Eu posso gravar esse vídeo pra vocês E agora, sem mais delongas Vamos para os produtos Eu começo com o meu favorito Que inclusive eu falei várias vezes pra vocês no Stories Que é o ácido mandélico A7% e alfa-arbutin Quando eu mostrei ele no Stories pra vocês Eu já estava utilizando esse produto A marca me enviou em novembro E foi um momento super propício Porque em outubro Eu tive um outro pico de acne Eu cheguei a mostrar pra vocês Acnes doloridíssimas E eu tinha voltado com o meu tratamento Com o Diferin Falei pra vocês que eu fui no DP em julho E o médico me prescreveu de novo O Diferin Mas de uma forma de uso completamente diferente Com a primeira vez Até mesmo porque eu estava fazendo manutenção Então não era como eu estava utilizando antes A mesma frequência Quantidade, enfim Então não se baseie no tratamento Medicamento uso de ninguém Pois bem, estava utilizando o Diferin E perguntei pro meu DP se eu poderia introduzir o ácido mandélico Eu sei que o ácido glicólico é o queridíssimo de vocês aí no Brasil Eu também gosto de ácido glicólico Mas eu confesso, gente, que eu tenho uma quedinha por ácido mandélico Então eu queria começar por ele E assim que eu recebi o ok do meu DP Eu introduzi o ácido na minha rotina Antes de falar minha experiência pessoal Eu preciso comentar, óbvio, dos benefícios do ácido mandélico Ele é derivado das amêndoas amargas Ele possui um peso molecular maior do que as outras moléculas Por isso ele é considerado uma macromolécula O que torna a penetração dele mais lenta E menos propícia à irritação Por isso muitas peles reativas e sensíveis gostam dele Ele tem a função bactericida Então ele ajuda a eliminar a bactéria que causa a acne Sendo antibacteriano Ele age no processo infeccioso Além de trabalhar na cicatrização Ele também é clareador Ele age por inibição da tirosinase E ele pode ser utilizado por peles morenas e negras Fototipo 4, 5 e 6 Além dos benefícios do ácido mandélico Ele também contém o alfarbutin na lista de ingredientes O alfarbutin é um derivado da hidroquinona E é um composto encontrado em mirtilo, cranberry, bearberry, casca de pera e trigo A hidroquinona, para quem não sabe, é um despigmentante É um ingrediente clareador O clareador mais estudado Considerado o mais potente No entanto, a hidroquinona é banida em alguns países Aqui na Europa, desde os anos 2000 ou 2001 Também é banido na Austrália e no Japão Inclusive, no Japão, o alfarbutin é considerado um quasi-drug Além do alfarbutin, ele também contém a latoína Que é um ingrediente que acalma, protege a pele E também tem alguma habilidade cicatrizante E o propileno glicol, que é um hidratante ou mectante Agora, minha experiência pessoal com o produto A fórmula é em gel Lembrando que nós também encontramos cosméticos com ácido mandélico Nas versões serums e soluções líquidas Mas esse produto é em gel Um gel viscoso, espesso Que quando você aplica na pele Parece que ele vai pesar Mas não A pele suga rapidamente E ele cria um filme Como se fosse uma película na pele Esse filme não me incomoda Inclusive, a minha pele, que é oleosa Não fica repuxando após a aplicação do produto Eu também não sinto a pele muito seca Mas, lembrando A minha pele é oleosa Pode ser que a sua experiência com ele Seja completamente diferente Principalmente se você tem a pele normal ou seca E também dependendo dos fatores externos Ou seja, o clima que você vive O produto não contém fragrância No entanto, ele tem um cheiro peculiar Não é algo que me incomode Porque ele some após a aplicação Mas você consegue sentir um cheiro diferente E, enfim, é porque ele não contém fragrância A primeira vez que eu utilizei o produto Ele me causou vermelidão O que eu achei super curioso Porque eu já tinha utilizado outros produtos Com ácido mandélico E não tive essa reação No entanto, foi só vermelidão Eu não tive ardência nem incômodo E foi a primeira e única vez As acnes ainda estavam ativas Quando eu comecei a utilizar o produto O que me ajudou bastante A fazer essa resenha Porque eu passei por processos diferentes Ao longo do uso Quando eu comecei a utilizar esse produto Eu suspendi o uso da vitamina C Isso porque a minha pele reage muito bem A vitamina C Eu tenho um resultado muito positivo Geralmente a vitamina C Clareia significativamente As manchinhas que eu tenho na minha pele Então conhecendo a minha pele Eu suspendi o uso Inclusive eu estou até hoje Sem usar Esperando publicar esse review Para voltar a utilizar Porque eu sinto muita falta Da vitamina C Mas eu queria que vocês realmente Vissem o efeito desse produto Sem nenhum outro produto Que eu sei Que tem um efeito clareador Na minha pele 20 dias após a introdução Do aço As acnes já estavam secas No entanto Eu ainda tinha manchas vermelhas Como vocês podem ver pelos textos Essas manchas Foram diminuindo Ao longo do uso No entanto Elas não desapareceram Elas não sumiram Eu ainda estou com manchinhas E no meu caso Que tenho problemas de acne Recorrentes Eu tenho momentos Que a minha pele está Sem nenhuma acne Mas do nada Isso acontece Como aconteceu em outubro Eu opto por não espremer Porque se eu espremesse Todas as vezes Que eu já tive acne Com certeza Eu teria lesões Na pele Por não estar utilizando Nenhum outro produto clareador Eu posso dizer que sim Ele teve um efeito Super positivo Na minha pele No entanto É muito importante Nós sermos realistas E não nos basearmos Nos resultados Dos outros Porque A sua pele é diferente Da minha E a sua pele Com certeza Vai reagir Diferente da minha Eu vi algumas pessoas Que estavam utilizando Esse produto Há menos de um mês E tiveram um resultado Muito mais rápido Do que o meu No entanto Com três meses de uso Eu posso dizer Que eu não poderia Estar mais contente Com o desempenho Da minha pele Porque ele não só Me ajudou A cicatrizar Essas acnes Como amenizou Significativamente Essas manchinhas Sendo ele O único Produto clareador Que eu estou Utilizando Na minha pele Eu acho Que isso é um resultado Muito positivo Eu entendo Perfeitamente Quem sofre De acne E quer Literalmente Desaparecer Com o problema O mais rápido Possível Mas o que eu sempre Falo pra vocês Gente A consistência É a coisa Mais importante Você pode até Utilizar algo Mais forte Que te dê Um resultado Mais rápido No entanto Pode ser algo Que você não Consiga manter Que você não Consiga fazer A longo prazo Então eu Prefiro Muito mais Utilizar um produto Que me dê Um resultado A longo prazo E que eu realmente Faço uso E que no meu caso Por exemplo Desde quando eu comecei A usar Eu não tive Surgimentos De novas acne A minha experiência Com o produto Não poderia ser melhor Eu fiz uma pausa Pra introduzir O ácido glicólico Até mesmo Pra saber Qual produto Teve Determinado efeito Na minha pele E vir aqui Falar com vocês E também Porque eu acho Que vocês sabem Eu não gosto De esfoliar demais A pele Mas eu não vejo A hora Pra voltar Pro ácido Mandênico Agora Sobre O ácido Glicólico Entre os Alfa-Hedroxi Ácidos O ácido glicólico É o preferido De muitas pessoas Ele também É o alfa-hedroxi Ácido Mais estudado A molécula Do ácido glicólico Ela é menor E por isso Ela penetra Mais e mais Rápido Na pele Se comparado Com outros Alfa-hedroxi Ácidos Por exemplo O ácido glicólico A molécula Do ácido glicólico É muito maior Então ela penetra Mais lentamente Na pele É mais hidratante Mais gentil Por penetrar Mais rápido Na pele O ácido glicólico Pode ter Alguns efeitos Colaterais Dependendo Do seu tipo De pele E também Da porcentagem Do ácido Lembrando Gente Pode ter Nesse caso Os efeitos colaterais São Pinicação Ardência Enfim Algum incômodo Então é muito importante Vocês saberem disso Porque se você já tem A pele Reativa Talvez o ácido glicólico Não seja A melhor opção Para o seu tipo De pele O ácido glicólico Pode ser encontrado Na cana de açúcar Beterraba Alcachofra Uva E abacaxi E ele também É um ácido Indicado para a pele Acneica Por ter a ação Queratolítica Diferente do ácido Mandélico Ele não possui A criação Sobre a tirosinase Mas ele age Em manchas De acne Cicatrizes E hiperpigmentação Pós-inflamatória Ele também Funciona como um prep Como um preparador Porque ele ajuda Com que outros ativos Penetrem com mais facilidade Na pele E por fim Ele ajuda A manter o micro relevo Da nossa pele Nivelado Eu não diria liso Mas sim nivelado Na lista de ingredientes Ele também contém Niacinamida Já falei para vocês Que a niacinamida É um ingrediente Incrível Eu adoro Utilizar produtos Que contém niacinamida Que é a vitamina B3 É um ingrediente estrela Traz vários benefícios A pele Entre eles Ele ajuda a pele Na produção de colágeno E ceramidas Também tem algum efeito Em relação a diminuição De poros E hiperpigmentação Ele também age Por inibição De melanina Além da niacinamida Ele também contém Glicerina Que é um ingrediente Humectante Hidratante Também contém Ele é um creme É uma leve pinicação De alguns minutinhos Que depois passa A única coisa que eu notei De diferente Nessas duas semanas Foi a luminosidade Eu notei a minha pele Mais luminosa Essa é uma das características Do ácido glicólico Na minha pele Geralmente quando eu utilizo Produtos que contenham Ácido glicólico Eu noto uma luminosidade Diferente Os alfa-hidroxiácidos Em geral Traz essa luminosidade Para a pele Porque removendo As células mortas A pele que está por baixo Ela reflete diferente Na luz Então a pele Aparenta mais luminosa Na verdade Pela reflexão da luz No entanto Com o ácido glicólico Na minha pele Pelo menos Eu sinto essa luminosidade Diferente dos outros Alfa-hidroxiácidos De novo gente Eu não utilizei o produto Há muito tempo Então é só isso Que eu posso falar No momento Para vocês Sobre ele Vou continuar utilizando Confesso Que eu quero voltar Para o ácido mandélico Para terminar o produto Eu tenho isso Eu não gosto de ter Dois produtos Com a mesma finalidade Abertos E tipo os dois Pela metade Sabe Então como os dois São alfa-hidroxiácidos Eu vou voltar Para o ácido mandélico Terminar o ácido mandélico E aí depois Eu vou concluir o uso Do ácido glicólico Lembrando que Essa é a forma Que eu gosto De fazer o uso De ácidos Essa é a forma Que eu sinto Que a minha pele Reage melhor Mas isso não significa Que você tem Que fazer o mesmo Inclusive Eu já aproveito A deixa Para dizer Que para introduzir Esses produtos Na sua pele É extremamente importante Que você converse Com o seu dermatologista Principalmente Se você quer Comprar esses produtos Por causa de algum Problema específico Na sua pele É extremamente importante Que você consulte O seu dermatologista Como a Creamy Tem o dermatologista Por detrás da marca Se você tem Alguma dúvida específica Que você não conseguiu Sanar com o seu Dermatologista Eu encorajo vocês A escreverem para eles Eu tenho certeza Que eles vão Responderem com maior carinho Os produtos Contém 30 gramas E eles são vendidos Por R$61,63 O que eu acho Super justo Levando em consideração A formulação A embalagem E obviamente Todo o conceito Por detrás Dos ingredientes A lista de ingredientes É minimalista Eles realmente Estão focando Nos ativos Inclusive No site da marca Tem alguns posts Explicando sobre Alguns dos ingredientes Que as pessoas Mais evitam Em cosméticos E eles estão Desmistificando Esses ingredientes A Creamy me convidou Para resenhar Esses produtos Então esse vídeo É um vídeo patrocinado O primeiro vídeo Patrocinado Inclusive do canal E eu achei muito bacana Que a Creamy confiou Tanto nos produtos deles Que eles me deixaram A vontade Para falar Absolutamente Tudo Que eu queria Com vocês Independente do vídeo Ser patrocinado Ou não Vocês sabem Que a minha opinião É sempre Sincera E honesta Com vocês E os resultados Não mentem Então vocês Puderam acompanhar Esses três meses De evolução Junto comigo E sim A Creamy disponibilizou Um cupom de desconto Especial Para vocês Mas antes De falar Esse cupom De desconto Eu preciso Enfatizar Que você Tem que utilizar Protetor solar Independente De utilizar ácido Ou não O fotoprotetor É indispensável E quando você Faz o uso De ácidos Você precisa De proteção solar Dobrada Então não Se esqueça Do protetor solar O cupom de desconto Que a Creamy disponibilizou É esse que está passando Aqui na tela Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Por favor É muito importante Me ajuda muito Na divulgação do vídeo Não se esqueça De compartilhar O meu conteúdo Vocês sabem Que eu estou com o objetivo De chegar aos 100 mil seguidores Eu preciso muito De vocês Para isso Beijo grande Fiquem com Deus Vai cuidar Da tua pele Não se esqueça Do protetor solar E eu vejo você No próximo vídeo Tchau